E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E se você não me conhece, não conhece o canal, estamos nesse mês em comemoração de dois anos do Livraria em Casa no YouTube E pra celebrar esses dois anos que são muito difíceis, que foram muito sofridos porque dá trabalho ser YouTuber A Plataforma 21, que é o selo jovem da editora VIR, que são os fofos, estão me ajudando e apoiando o canal esse mês E em todos os vídeos desse mês vão ter sorteios de livros da editora Só tem título legal, só tem livro muito bom, lançamento, enfim Fica de olho que todos os vídeos do mês de setembro vão ter sorteios de livros Então veja todos os vídeos, participe de todos os sorteios E no final desse vídeo, obviamente, vai ter sorteio e eu vou falar pra vocês sobre ele lá na frente Antes disso, por favor, se inscreve no canal e dá um gostei no vídeo, que já me ajuda muito E também se você for comprar qualquer um desses livros que tem capas maravilhosas, compra com o link aqui do canal Como vocês já devem estar imaginando, né, pelo título do vídeo Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês capas que são brasileiras, que são mais bonitas do que as capas gringas O que é que eu tô falando pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês livros que a editora brasileira resolveu criar uma capa original para esse livro Ao invés de ela pegar a mesma capa gringa, ela resolveu criar uma capa pra esse livro E essa capa é mais bonita do que a capa original Se vocês quiserem ver as capas originais, recomendo que vejam lá no Goodreads Porque tem, tipo, um milhão de edições cada um desses livros que eu vou mostrar pra vocês Tem livro aqui que tem, tipo, 100 edições, não dá pra ficar mostrando pra vocês Mas realmente, eu acho que essas capas aqui são, tipo, lacrantes, assim São capas muito, muito legais Bom, vamos começar Primeiro, por essa versão linda que eu adoro Das capas do George Orwell, da Companhia das Letras Eu sei que tem gente que não gosta porque é muito colorido, blá 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 Mas eu acho que é muito legal Eu acho que dá uma leveza Porque são dois livros clássicos Ficção científica, né? Muita gente, inclusive, falou que a Revolução dos Bichos não é ficção científica Mas eu li aqui, pesquisei em várias fontes Que ele é uma fábula distópica E a distopia é um subgênero da ficção científica Então, enfim Eu gosto muito da escolha que a Companhia das Letras fez Eu não gosto das capas originais Eu acho que deixam, realmente, o livro com uma pegada Com uma cara, assim, bem mais friendly Para as pessoas, assim, que têm um pouco de medo de ler alguma coisa desse gênero Pegar para ler E eu gosto de cor Eu gosto de coisa colorida, né? Dá para ver que hoje em dia a minha casa está toda um pouco mais colorida Que vocês nem conseguem ver muito Mas a minha casa é toda azul, amarela, branca, preta, enfim Eu gostei muito dessa escolha Olha, as lombadas são lindas Da Companhia das Letras Falando ainda de Companhia das Letras Mas mais especificamente da editora seguinte Que é selo deles Essa capa de Os Bons Segredos, da Sarah Dessen É um arraso Essa capa realmente é linda Eu acho esse livro três estrelas, tá? Mas, assim, essa capa é bizarra de bonita, assim Tipo, eu pesquisei muito sobre esse livro aqui, né? Sobre as outras capas, são todas bem feias E essa capa, tipo, esse livro é lindo, assim Eu queria ter um pôster Sem as coisas escritas, né? Só o pôster desses cavalinhos fugindo do carro a céu E pulando coisinhas, assim É, tipo, muito, muito lindo, de verdade, gente Pelo amor de Deus A editora Gutenberg mudou a capa desse livro aqui E eu achei que ficou bem melhor Eu tô falando de Os Dois Mundos De Astrid Jones, da A.S. King Vejam a capa desse livro Se chama Ask Passengers Eu não sei se é porque esse livro aqui Tem essa capa azul Com lombadinha amarela e tal Porque são minhas cores preferidas hoje em dia, tá? Porque eu nunca gostei de amarelo Sempre o dia é amarelo Mas hoje em dia eu tô muito na vibe azul e amarelo Pode ser, mas não sei Eu amo essa capa Eu acho tão mais bonita os aviõezinhos de papel voando Porque tem, né, uma coisa envolvendo avião aqui nesse livro Sério, é muito linda A Intrínseca fez essa escolha Que eu acho incrível Esse livro é super clássico Eu amei que eles mudaram a capa do livro Porque também acho muito mais bonita essa capa brasileira E é da Menina Que Roubava Livros É uma pena que essa luz estoura um pouco Porque, né, é uma capa branca Esse livro é do Mark Susack Né, todo mundo já conhece Menina Que Roubava Livros, né Eu não preciso explicar mais sobre ele Mas, gente, essa capa é linda Essa lombada preta com a árvore vermelha E aqui atrás continua, né É uma capa que continua É, sério, incrível mesmo Acho a capa mais bonita Aí aqui embaixo tem a Morte, né Com o guarda-chuvinho vermelho Eu não tenho palavras pra agradecer a Intrínseca Por essa capa aqui Embora não tenha lido o livro Como já falei Uma outra capa que a Intrínseca fez Que eu gosto muito mais do que a original É de Precisamos Falar Sobre o Kevin Da Lionel Shriver Essa capa aqui Eu vi várias outras capas Até que são bonitinhas Nada demais Não são capas horrorosas Mas eu gosto muito dessa capa Com essa garota com a cabeça de gato Eu não sei se tem alguma relação no livro É possível que tenha Mas eu amo tudo sobre esse livro A fonte A corzinha amarela Escrito o nome da autora Até o amarelo aqui No meio do preto e branco A contracapa é amarela Ou seja Sério Escolha perfeita Da Aleph Eu tinha várias opções Mas eu resolvi escolher uma só Porque a Aleph lá tem uma mania De colocar muita coisa colorida e tal Eu gosto Mas em muitos casos Eu acho que fica um pouco confuso Nesse caso aqui Eu achei que ficou lindo Até porque tem uma cor só Estamos falando de Eu sou a lenda do Richard Mattson Eu sei que tem gente Que não gosta dessa capa Tá Tem gente que não gosta dessa edição Ela é uma edição de capa dura A diagramação é bem tranquila Assim Tipo, sabe Tem inclusive uma margem Bem grande nas páginas Sei lá Tem dois dedos Entre o final do texto E o final da página Não entendo muito por isso E o livro parece um pouco Difícil de abrir Parece que ele vai quebrar Quando você tenta abrir Mas eu acho linda demais Né Esse tom de rosa Indo pro roxo E aí aqui tem uma coisa Tipo, um cachorro Um urso Um lobo Sei lá E uma pessoa Enfimando um negócio nele Tudo sobre essa capa Me agrada, tá Eu sei que pra algumas pessoas Não agrada Mas pra mim Eu acho linda Uma capa que saiu recentemente Eu ainda nem mostrei aqui no canal É da editora Leia Eu ganhei de presente deles Vou mostrar no meu vídeo de book haul Do mês que vem E é o de Clube da Luta Do Chuck Palahniuk Gente, essa é uma edição de colecionador É a capa nova do Clube da Luta Só nessa edição de colecionador Ela é capa dura Eu gostei muito Porque eu acho que passa uma coisa Muito mais a ver com o livro Uma coisa mais violenta Uma coisa mais de rua Assim Meio que pichação e tal Ele é todo nesse tom O papel, inclusive, dele É um papel Tipo, aqui na frente É tipo um papelão, sabe Uma parada diferente Aí aqui do lado Ela é meio que um pano Sabe Sério Essa edição tá linda Essa capa tá linda Leia arrasou Muito, muito mais bonita Que a versão original E muito mais bonita Do que qualquer capa dessa história Falando agora da plataforma 21 Que é a editora que tá apoiando O aniversário do canal Tem três livros deles Que eu selecionei Que eles fizeram a capa E que eu achei maravilhosas Achei todas maravilhosas Primeiro é A Revolução das Mulheres Da Mindy McGuinness Essa é uma capa que eles fizeram Eu que sou embaixador Da plataforma 21 É assim que eles chamam a gente Eu já tinha visto essa capa antes A gente tem um grupo no Face E eu já tinha visto essa capa Com antecedência Antes de sair pro público Eu gosto muito Porque eu acho muito mais legal Que a capa original Aqui tem um monte de palavras horríveis Assim Que se escreve normalmente Nesses armários Assim De escola americana Acho até que Onde eles escolheram Pra colocar a logo da editora Tá muito criativo também E eu acho que Deu uma tonalidade Pra história Primeiro que ficou parecendo Que é um livro Ou a EA mesmo E além disso Ele mostra um pouco Da brutalidade Que o livro quer representar Eu acho legal também Que também eles botaram o R No lugar de Em vez de evolução Virou revolução Enfim Eu adoro Tudo sobre esse livro É muito legal Uma outra capa deles Que eles fizeram E que eles também mostraram pra gente Inclusive como é que foi o processo de criação Foi muito bizarro É o de A Leitora Que é esse primeiro livro da série Mar de Tinta e Ouro Da Tracy T É bizarro Eu amo esse dourado Eu amo o azul Eu amo essa mistura de dourado com azul Amo as cores desse livro E eu preciso falar pra vocês o seguinte Eu tenho uma crítica a fazer a essa capa Mas que não atrapalha o todo Eu acho que o título A Leitora Que é o título do livro Tá muito do mesmo tamanho Que o Mar de Tinta e Ouro Que é o nome da série Eu falei isso pra eles Eu acho que o título A Leitora tinha que estar maior E o Mar de Tinta e Ouro Tinha que estar um pouco menor E eu acho que eles Podiam ter dado uma diferença Um pouco maior aqui no título Pra ele parecer Pra ele ficar mais destacado Mas ao mesmo tempo Eu acho que faz todo sentido São linhas Que vão se formando Formam um barco Formam um mar E também formam o título do livro Eu acho assim De um trabalho muito difícil Foi realmente muito difícil de fazer E eu acho Que ficou muito legal Outro livro deles Que eu li E vai ter vídeo aqui no canal Daqui a pouquinho É o Depois do Azul Ainda nem falei desse livro aqui Da Elaine Turgeon Esse livro é francês Saiu aqui no Brasil agora Ele é um livro super fininho E a edição está muito bonita Sério As capas Tá vendo? Mais um livro azul Que amo a cor, né? Tem que falar É muito mais bonito Que a capa original Muito mais legal mesmo Eu gosto de tudo Eu gosto da fonte Eu gosto dessa menina Que tá aqui na capa Com roupinha de natação Sentada Faz todo sentido no livro É um livrinho super rápido de ler Tipo, você lê isso aqui Em duas horas Uma hora Uma hora e pouca Mas é uma história super pesada Super difícil Então assim É de suicídio A capa deu uma suavizada Um pouco na história Que é bem pesada Falando agora Não podia deixar de falar De quem? De Darkseid, né? A Darkseid Ela tem o hábito De fazer basicamente Todas as capas Que eles publicam São capas originais E a maioria delas São lindas Então assim Meio difícil Eu não ia mostrar todas aqui Eu gosto de várias capas de editora Mas eu escolhi as minhas três preferidas Assim, atuais E a primeira Obviamente É a do Último Adeus Da Cynthia Hand Com esse post-it aqui na frente Que você levanta E tem escrito Último Adeus Embaixo É uma parede de post-it Sem uma caneta Bic Enfim Dentro também é lindo Folha de guarda É toda desenhada de caneta Sério Tudo sobre esse livro É lindo Inclusive é uma história Que eu amo demais Já falei quantas vezes aqui no canal Umas 150 Possivelmente E é muito mais bonita Que a capa original A capa original não é feia não Mas esse aqui é muito mais legal Outra capa Que eu acho também Incrível Muito linda A capa original desse livro Não é feia É super bonita também Mas eu achei que essa capa Ficou um tom a mais De beleza É a capa do Em algum lugar nas estrelas Da Claire Vanderpool Eu acho que essa capa É a capa mais bonita Da Darkside Ela é toda linda Esse livro inteiro É lindo Sabe? Assim, inteiro Inteiro mesmo Tem várias coisas Assim, toda vez que eu olho Pra esse livro Eu vejo alguma coisa Que eu não tinha reparado antes Uma coisa opaca De estrelinha Uma coisa meio de constelação De mapa, sabe? É que atrás tem uns cometas Sério Essa capa é muito linda Porém a capa original do livro Também é muito bonita Mas essa aqui arrasa Foi uma decisão muito boa Da editora de ter feito isso aqui E pra finalizar o vídeo E também terminar A minha seleção de Darkside Eu amo a capa De um menino que desenhava monstros Do Keith Don't Who Eu adoro essa boca bizarra Eu adoro as cores dessa capa Esse branco No cinza, né? Escrito branco no cinza E mesmo assim Tem um destaque Esse lilás Meio marrom Meio bordô Meio roxo Meio vermelho Meio qualquer coisa Do nome do autor Que combina com a gengiva Desse bicho Desse monstro aqui Enfim A parte de trás do livro Inclusive é mais bonita Que a parte da frente Olha isso São uns desenhos assim Meio que feitos em caneta É muito, muito, muito legal Olha por dentro Sério Esse livro é lindo demais Darkside arrasou demais Na decisão De ter feito essa capa Aqui pra esse livro E agora vamos falar De sorteio, né? Que é aquela coisa Que estamos fazendo Em todos os vídeos desse mês Esse é o momento fixo Esse é o quadro fixo Do canal esse mês E nesse vídeo eu vou sortear A Revolução das Mulheres Da Mindy McGuinness Esse livro é muito, muito legal Eu vou falar melhor dele No vídeo de leituras Que eu acabei de ler E também vou falar No hangout Que vai rolar lá no Geek Freak No dia 24 de setembro Às 8 da noite É um domingo 8 horas Não tem porquê não aparecer, tá? Não invente Essa desculpa de não aparecer E aí a gente vai explicar Um pouco melhor sobre esse livro Vai ter um monte de discussão É um livro que tem assim Pano pra manga E se você quiser ganhar Uma cópia dele Pra sua casinha aí Fazer essa leitura Muito legal É muito fácil Como sempre É só se inscrever No formulário que tem aqui embaixo E ser inscrito Aqui no livro Ali em casa No YouTube Fez essas duas coisas Estava participando Eu vou dar o resultado Na primeira semana de outubro Na página do Facebook No Twitter do canal E a pessoa que ganhar Também vai receber um e-mail Tá bom? Então vocês tem até o final do mês Pra se inscrever nesse sorteio Em todos os outros De todos os vídeos De setembro do canal Tá bom? Bom, é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas de capa Que eu dei Se vocês quiserem ter esses livros aí Como eu já falei Por favor, compra no meu link da Amazon Pelo amor de Deus Te imploro Dá um gostei nesse vídeo Se você gostou do vídeo Se você não gostou do vídeo Também dá um gostei no vídeo Que ajuda muito Se inscreve no canal Por favor A gente precisa continuar crescendo E evoluindo aí na vida Siga as redes sociais Vibreira em Casa Que estão todas passando aqui na tela Assista o último vídeo do canal E é isso gente Muito obrigado Por ter me assistido mais uma vez Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau